O Bitec Pague Menos agora chegou para Android, clica aí no primeiro link da descrição e você já sai economizando. O aplicativo é super simples, fácil de utilizar, vai te ajudar a comparar os preços de uma forma super direta e com certeza você vai economizar no seu dia a dia. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo para vocês hoje aqui o novo Civic, gente, que chegou recentemente no Brasil, este belo carro que eu estou há seis dias com ele, a Honda muito gentilmente me concedeu esse carro para testar viver o dia a dia com ele e trazer esse vídeo maravilhoso aqui para vocês com as minhas impressões desse carro que é muito tecnológico, tem uma tecnologia muito interessante porque ele é um carro híbrido que tem três motores combinados aqui dentro, dentre eles um motor a combustão, um motor gerador elétrico e um motor elétrico, sendo que dois desses motores empurram o carro. Então a gente tem um carro aqui muito esperto, muito econômico, eu cheguei a fazer 24 km por litro com ele, o que é impressionante, considerando que esse carro faz de 0 a 100 na faixa dos 6.8 segundos. Então os amantes aí de carros um pouquinho mais espertos, né, vão gostar bastante do Civic, apesar dele ter esse design um pouco mais conservador do que a geração anterior, pelo que vocês estão vendo, ele é um carro que é sim muito bonito também pessoalmente, na verdade mais bonito até do que eu esperava. Quando eu ouvi as fotos iniciais dele, eu falei, pô, você ficou mais tiozão do que a geração anterior? A geração anterior ela realmente tem um toque um pouco mais moderno, mas esse carro aqui, gente, pessoalmente, ele foi bem mais surpreendente do que eu esperava, tá, em relação ao design principalmente, ele é um carro que está um pouco mais largo, ele também cresceu no tamanho em relação à geração anterior, o entre-eixos dele está maior e ele está um carro maior por dentro também. Se vocês terem uma ideia, ele tem as dimensões do acorde de gerações antigas, então ele cresceu no tamanho e ele chama sim a atenção, apesar dele ter um design um pouco mais conservador, você passa na rua, todo mundo fica perguntando dele, nossa, é o novo Civic, qual que é o tamanho da roda? Eu vi que o carro passou, não fez barulho, ele é elétrico, muita gente me perguntava na rua quando eu passava com ele, mas eu garanto para vocês que ele é um carro que não é tiozão no design, ele é muito mais bonito do que aparenta nas fotos, ele tem um porte realmente muito interessante, tá, eu acho que ele vai agradar tanto aqueles que gostam de um visual mais moderno, como aqueles que gostam de um visual mais conservador. A gente vai falar de tudo aqui do carro, tá, gente, um pouquinho da parte mecânica, eu não sou especialista em carros, mas eu amo, né, carro, gosto muito de acompanhar conteúdo também, e acho muito legal trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então eu vou falar um pouquinho da parte externa do carro, vou falar da experiência a bordo e da minha experiência, porque eu fiquei seis dias com esse carro, eu vivi no dia a dia com ele, então dá para eu trazer um parecer bem legal para vocês. E olha só, pessoal, como nós estamos falando de design, vamos começar pela lateral aqui do belo Civic. O que que acontece? Uma coisa interessante que a Honda mostrou para a gente nas apresentações, é que o design do Civic, ele está mais refinado, tá, o que que acontece? Eles partiram para um design mais definido do carro em relação à geração anterior. Então o que que eu quero dizer com isso? Quando você olha o carro de lado, você consegue definir bem a traseira do carro, a frente do carro e o centro do carro, né, a cabine do carro. O Civic 10, a geração anterior, vocês lembram que ele era um pouquinho mais cupê, ele era um carro, você dá claro, mas a traseira do carro, ela era um pouco menos definida. Então no novo Civic, eles trouxeram realmente um design mais definido para o carro, então você vê que é um sedã, né, de longe, você tem a frente bem definida em relação ao centro e a relação à traseira do carro. Ainda assim, ele tem essa traseira aqui um pouco acu-pesada, a gente pode falar assim, não é um carro, né, com porta-malas muito longo, mas ainda assim dá um design moderno, clássico e esportivo ao mesmo tempo, tá? Temos aqui rodas aro 17 com pneu Yokohama de fábrica, esse carro, como eu disse para vocês, ele é muito esperto no trânsito, né, faz um 0 a 100 bem rápido, então a gente tem um pneu aqui de tala um pouco maior, é claro, para ter aquela estabilidade, o carro é bem grudado no chão e nós temos aqui uma altura do chão clássica de um sedã muito bom. Ele não é um carro alto, ele vai ter mais ou menos 159 milímetros e é mais ou menos a altura de uma tracker, para vocês terem uma ideia, então ele não é tão baixo quanto ele parece, mas é claro que é um carro que favorece muito a aerodinâmica, eu adoro o carro sedã por causa disso, você tem um conforto muito bom, o carro é grudado no chão e você tem um arrasto, um coeficiente de arrasto muito menor, então esse carro tem uma eficiência de economia muito alta, além desse projeto que ajuda muito. Outro ponto muito interessante é que nós temos linhas bem definidas, que levam desde o começo do carro até o final, acabando aqui no desenho do farol, em relação à parte aqui de tecnologia, a gente vai falar, mas nós temos as maçanetas aqui com trava automática, tudo isso eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Teto solar, detalhes cromados aqui, então é um carro que na minha opinião ele ficou com design como a vontade disso, muito bem definido, é um sedã clássico e moderno, tá? E agora chegamos aqui na frenteira do novo Civic, gente. O carro, ele ficou um pouco mais, com o motor, digamos, um pouco mais alongado nessa versão, nós temos esse design clássico aqui da nova geração, que parece que ele tem uma, ele é mais bocudinho aqui, ele parece que é assim, ó, não dá essa impressão, Vitor? que ele é assim, tem um, um, é, é maior aqui na frente, o que dá uma sensação de ele ser um pouco mais robusto, digamos assim. Temos faróis de LED, tá? Tanto farol alto como farol baixo nesse carro, farol de milha também com farol de LED, e temos toda a parte aqui de sensores, então de estacionamento, com sensor aqui na frente, e temos outros sensores também, tá gente? Temos uma câmera aqui, que é uma câmera super sensível, para fazer toda a parte de frenagem autônoma, de ACC, de correção de faixa, tá? Então esse carro, ele tem muita tecnologia embarcada, que a gente vai mostrar para vocês, mas ele é um carro que, aqui na frente, eu gosto desse design, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, coloquem aqui nos comentários. Vamos falar um pouquinho agora, da traseira deste bonitinho aqui. E chegando na parte traseira aqui do novo Civic, meus queridos e queridas, nós temos faróis com um design, um pouco mais conservador, do que a geração anterior, vocês podem ver que, ainda assim, é um farol bonito, na minha opinião, ele é de LED, tá? Mas as setas, são ainda halógenas. Nós temos também, sensor traseiro de estacionamento, o famoso PPP, para você não bater o carro, e temos câmera, também aqui, na parte traseira, tá? O logo da Honda, ele tem um detalhe azulado aqui, que é para puxar essa questão, do híbrido, né? E temos também o logo, EHEV, que é a tecnologia de motor, que a Honda utiliza aqui, que é uma tecnologia, muito, mas muito legal, que eu vou mostrar para vocês. Vamos falar um pouco, do porta-malas desse carro, nós temos aqui, 495 litros, ele diminuiu, em relação à geração anterior, nós tínhamos 520 litros, no Civic, da geração anterior, mas o carro ficou maior, né? No seu entre-eixos, ele está com, um espaço interno maior, então você ganhou conforto interno, e perdeu um pouco, de porta-malas. Uma coisa, que eu não gostei muito, mas isso tem tido em todos os carros, vem aqui, Vitor, vou mostrar para a galera, o carro é muito bem acabado, tem um acabamento muito bom, isso não tem nada o que falar, você pode rebater por aqui, o banco é bipartido também, tá bom? E nós temos aqui, o pneu fininho, gente, pneu de rodagem fininho, então reserva, você não vai ter o pneu, né, de aro normal, só que uma coisa, o que eu tive, o que eu percebi aqui, a altura, disso aqui, gente, eu acho que, assim, não sei se vai caber com isso aqui, ó, com esse suporte do macaco, mas se você colocar um pneu, o pneu do aro 17, talvez ele fique um pouco elevado, ele vai empurrar isso aqui um pouco para cima, não sei se ele tem o espaço total para o pneu, então pode ser que isso fique um pouco apertado, caso você precise utilizar isso na estrada, tá? Não posso falar com certeza, mas eu tive essa impressão, tá bom? Muito bem forrado aqui, o carro muito bem acabado, temos o famoso pescoço de ganso, que vai roubar um pouquinho do seu porta-malas, mas muito bem acabado, ele tem aqui uma parte plástica, que tira todo o cabeamento, para não ficar aparente, então é um carro que sim, tem um bom porta-malas, perdeu em relação ao gerandoção anterior, mas nada que vá te atrapalhar, e olha, tem uma alcinha para fechar aqui, acho isso muito importante, tem carro que vem sem alça, você tem que ficar fiando a mão aqui, você lavou o carro, aí você tem que ficar colocando a mão, isso faz falta, então você fecha por aqui, e tum, ele não tem abertura elétrica, não tem nenhum tipo de assistência por aqui, para você colocar a perna em nada, você pode ir tanto aqui no controle, ou na mãozinha, apertar o botão, mas ele tem um amortecimento para subida, para subida suave, você não vai ter aquele tuque, tá bom? Mas um carro desse preço, na minha opinião, merecia um porta-malas, com algum comando elétrico, vamos falar agora, de um ponto muito importante, do novo Civic, que é o powertrain, o seu motor, aqui, que tem uma tecnologia, complexa, mas que para o usuário, é muito fácil, de se utilizar no dia a dia, e depois eu vou explicar para vocês, o porquê, esse carro gente, como eu disse para vocês, ele é um carro híbrido, tá? Então ele tem, tanto o motor a combustão, como o motor elétrico, e na verdade, a gente tem três motores, além do combustão e elétrico, que empurram o carro, os dois motores, fazem a roda girar, nós temos um motor elétrico, que vai carregar a bateria, que é dedicado só, para gerar energia, tá? E como é que funciona esse carro? Vou tentar, explicar de uma forma simples, não é difícil entender, nós temos um motor, aqui na faixa de 140 cavalos, que é o motor a combustão, o ciclo Atkinson, que é basicamente, um motor, que ele é mais focado, na economia, você perde um pouco de potência, mas você tem economia, então é um motor de 140 cavalos, com 19 quilogramas a metro de força, tá? Não é um motor extremamente potente, mas ele é focado no conjunto, além disso, nós temos aqui deste lado, então daqui para cá, você vai ter o motor a combustão, tem o motor gerador elétrico, ali na parte de baixo, e aqui ó, dessa divisão para cá, nós temos os motores elétricos, que empurram o carro, então aqui, é a central eletrônica do carro, que faz todo o controle, de como o carro vai funcionar, e na parte de baixo, o motor elétrico, que empurra também este carro, é um motor de 180 cavalos, que gera 33 quilogramas, metro força de potência, aí, o bicho fica muito esperto, e esses motores funcionam como? Na maior parte do tempo, o carro vai funcionar no elétrico, principalmente na cidade, o motor a combustão, ele serve tanto para carregar a bateria, como para empurrar o carro, tá? Então muitas vezes o motor vai ligar, só para gerar, é como se fosse um gerador para bateria, ele liga, gira o motorzinho elétrico ali, que vai carregar a bateria, ele também pode ligar para empurrar as rodas, tá? Então ele é um motor que serve para duas funções, ele também vai empurrar a roda, muitas vezes, junto com o motor elétrico, e o carro vai fazer isso, tudo sozinho, por esta central eletrônica, ele vai entender as condições, que você está dirigindo, qual que é o grau de inclinação do carro, qual que é a pressão atmosférica do ar, quanto que está o seu pedal, para daí te entregar, vai entrar combustão, vai entrar elétrico, e assim por diante. Na estrada, é interessante que o motor a combustão, ele entra em funcionamento, a partir de uma certa velocidade, porque a Honda entendeu que era mais econômico, tá? Em termos de números, eu consegui 24 km por litro na cidade, e uma média de 18 km por litro na estrada, lembrando que eu fiz, assim, como o carro ele é esperto, eu confesso para vocês, que eu não andei de forma muito econômica, né Vitor? Eu aproveitei para sentir um pouquinho, o quão esperto esse carro é, e isso que é interessante, ele é um carro, que se você quer andar, sossegado, suave, ele tem três modos, Eco, Sport e o normal, ele é um carro super dócil, mas você deu o pezinho ali, meu amigo, ele vai deixar a Jetta GLI, ali também, quase para trás, tá? Então os donos aí de Jetta GLI, quando olharem esse carro, fiquem espertos, porque o bicho anda, tá bom gente? Mas é impressionante você ter, toda essa potência, essa tecnologia, e essa economia, é um projeto novo da Honda, que também equipa, o novo Accord, que está para chegar aí no Brasil, então assim, eu realmente, fiquei assim, muito animado, com o que a Honda trouxe aqui, é claro que é um carro, de uma categoria mais alta, ele não disputa mais, com Corolla, ele não está mais nessa categoria, tá gente? Ele é um carro, que está custando mais caro, na faixa de seus, 244 mil reais, não é barato, mas ele entrega sim, muito dentro da categoria, dessa categoria de carro, tá bom? Então dito isso, vamos agora, para a parte interna do carro, que a gente vai começar a falar um pouquinho, do acabamento, do que a gente tem lá dentro, e mostrar, as tecnologias para vocês, que a gente tanto gosta. Bom gente, vamos começar aqui, pela parte traseira, do novo Civic, tá? O que acontece? Como eu disse para vocês, ele é um carro com entre-eixos, muito bom, então para vocês terem uma ideia, o banco está setado aqui, para mim, eu tenho 1,81m, não sou um cara, extremamente alto, mas também não sou baixo, e olha o espaço que me sobra, tá? Então uma pessoa aqui, de 1,85m, 1,90m, ainda vai dar conforto, para a pessoa que vai atrás. Nós temos um túnel central, que existe, tá? Ele não é extremamente baixo, mas também não é muito alto, o carro, ele é largo, tá? Ele dá uma sensação, de espaço interno, muito boa, então é um carro, bem, bem largado, no chão, e largo, tá? Então dá essa sensação, de espaço interno, bom, que realmente existe. Então para quem vai aqui no meio, olha, não é a melhor coisa do mundo, esse túnel central, mas tem espaço, para você colocar o seu pezinho, para incomodar os ocupantes do lado, tá bom? Temos também, saídas de ar condicionado, o que é muito bom, tem muito carro aí no mercado, vindo sem isso aqui, isso aqui faz foto, para os ocupantes, e temos dois carregamentos rápidos, o que é importante também, banco de couro, é claro, tanto aqui na parte de trás, como na da frente, e portas revistas. Acabamento, na parte aqui, dos passageiros, muito bom, tá? É um acabamento de porta, que tem soft touch aqui, tem couro aqui embaixo, e tem plástico, duro aqui no meio, mas é um plástico de alta qualidade. Temos também aqui, um detalhe, em black piano, e as maçanetas, com esse detalhe, cromado, né? Que imita um aço, acho que isso aqui não é aço, mas é muito bem feito, também muito agradável. Tem porta treco aqui, na lateral, e temos dois falantes, tweeter para passageiro, e saída de som traseira para passageiro. Som da Bose, por sinal, que é um som muito bom. Além disso, a gente conta com suporte de braço, que não tem sustentação, tá? a mais, é pensado na ergonomia, ó, é um bom espaço aqui, para você apoiar o seu bracito. Eu gosto mais de carros, que tem o suporte de braço, onde ele para, eu não gosto dessa coisa de cair, ó, me dá uma impressão, que o negócio está solto, mas isso, tem vários carros que são assim, é uma opção da montadora, não é uma falta de qualidade, tá? Temos alça PQP, e suportezinho para você pendurar o seu terno business, aqui, quando você for para a sua reunião, tá bom? Outra coisa, acabamento muito bom, então, a gente tem aqui, um acabamento, todo o acabamento do carro é muito bem feito, tem aqui parte para Isofig, 103 pontos, é claro, e detalhe, esse carro, ele tem airbag desse lado, e desse lado, então, são um total de oito airbags, acho que é o único carro no Brasil, que tem isso, tá? Um detalhe, por ele ser um pouco acupesado, olha, para a minha altura, que eu sou 1,81m, se eu quiser me esticar um pouco mais aqui, olha, eu já abato a cabeça, tá? Então, para quem for um pouco mais alto, a cabeça talvez pegue um pouco, beleza? E outra coisa que eu observei, que eu senti um pouco de falta, é você ter, alguns carros têm, a trave, pelo menos eu não achei aqui, a travinha para você, que se você quiser ter acesso ao banco bipartido, você poder puxar a trava, e você pode puxar, por exemplo, essa parte, para você ter acesso ao porta-malas, isso, eu senti um pouco de falta, tá? Mas assim, de forma geral, um bom espaço traseiro, e temos luz aqui, Deleuze, na parte de trás do carro, tá bom? E agora, vamos falar, gente, da parte da frente do novo Civic, né? Onde senta a principal pessoa desse carro, que é o motorista, né? Detalhe interessante, desde que a gente está gravando ali atrás, o carro está ligado, olha que interessante, né? Ele não ligou o motor a combustão, ou seja, ele entendeu que não precisou, precisou recarregar a bateria por enquanto, eu vejo aqui no indicador que a bateria tem um restinho ainda, então pode ser que daqui a pouco ele ligue o motor a combustão para dar uma carregada, porque quando você fica muito tempo com o carro parado, ligado, ele faz este management aí da bateria, tá? Mas vamos lá, gente, sentado aqui no cockpit do novo Civic, nós temos um carro muito bonito, tá? Internamente, é um design mais conservador, então a gente conta com essas linhas aqui, que vão contínuas, você tem toda a parte de saída de ar integrada nesta grade aqui, né? Você, isso aqui não é saída de ar, é aqui, aqui e aqui, onde você tem os controles, né? Da direção do ar, e para esse lado aqui também. É um carro muito objetivo, então nós temos o controle do ar-condicionado aqui, né? Ar-condicionado automático, dual zone, temperaturas separadas para os passageiros, temos toda a parte aqui de desembaçador, né? O modo do ar-condicionado, você travar a saída, né? Para trocar o ar externo ou não, então tudo muito objetivo, sem grandes segredos. Contamos aqui na parte do console central, com o câmbio, tá? Um câmbio automático, o interessante desse carro, é que a Honda chama de ECVT, mas esse carro, ele tem só uma marcha para frente, e uma para trás. Olha lá, ligou o motor a combustão, não sei se vocês conseguem escutar, ele ligou, depois eu vou mostrar para vocês, como é que funciona aqui no painel, tá? Nós temos aqui, apenas uma marcha para frente, e uma para trás, tá? A Honda chama de ECVT, o carro simula as marchas, o que é muito interessante, mas eu mostro quando eu estiver dirigindo o carro para vocês. Então voltando ao console central, temos câmbio, carregador por indução, uma entrada de carregamento rápido, uma entrada a cabo, para você utilizar aqui no seu painel multimídia, e temos uma entrada de 12 volts aqui, com 180 watts de carregamento rápido. entrada para copos, são duas, drive mode, o que é interessante, que é um seletor, bem legal para você colocar o modo Sport, o modo normal e o modo Eco, tá? Olha lá, o motor desligou, já deu uma carregadinha. E temos também o freio de mão eletrônico, tá? Então, apertou aqui o freio, pôs para baixo, barulhinho, Tirou o freio de mão, e temos brake hold, que é basicamente, você apertar esse botão, e o carro, quando você parar ele, você não precisa ficar segurando o freio, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui também do volante, para vocês daqui a pouquinho, e temos suporte de apoio de braço, com um bom espaço interno, e ele não corre para frente, ele é travado aqui, mas tem uma posição boa de suporte. Eu gosto de quando você pode correr um pouquinho para frente, mas a ergonomia aqui do carro não permite, tá bom? Temos teto solar, deste bonitão aqui, tá? De correr, isso aqui poderia ser eletrônico, não custava nada, não é um carro barato, mas pelo menos é funcional, e temos aqui o teto solar, que você pode tanto deixar ele aberto, como você tem aquele comando, é um toque só, eletrônico, que você pode, se você quiser, deixar ele levantadinho aqui, para entrar um pouquinho de ar, tá bom? Temos além disso, deixa eu voltar aqui, suporte, suporte não, local para você colocar o seu óculos, a gente conta aqui com acabamento de tecido, todo no teto, tecido aqui no tapa sol, esqueci o nome disso aqui, e nós temos aqui, também luz, tá? Para você fazer a sua maquiagem, a sua esposa fazer a sua maquiagem, nos dois, tanto passageiro, como o motorista, ok? Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês, do cockpit aqui, falar um pouco do volante, e dos comandos que a gente tem aqui. Olha só galera, eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu já vou mostrar aqui detalhado, mas eu vou mudar o carro de posição, para a gente não ter o reflexo aqui do sol, ó, o carro está no modo elétrico, silêncio total, torque instantâneo, câmera traseira do carro, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é bom que a gente sai da luz, ó, temos três modos, tá? Você pode ver a câmera de cima, tem esse ângulo normal, e esse ângulo, é, Fisheye, né, que é uma lente mais aberta, não gostei muito desse ângulo, porque confunde um pouco, dá a sensação que aqui vai pegar, mas não vai pegar, tá? Então esse e esse aqui ajudam muito. Não tem câmera 360, acho que um carro nessa categoria poderia ter, tá? Então senti falta disso, mas nós temos, né, falando em câmeras já, na seta, você tem esse auxílio, como a gente vê isso no Honda City, você tem essa câmera aqui de auxílio, e eu posso apertar aqui o comando, se eu quiser ver a qualquer momento a câmera, eu posso ver, do lado esquerdo não tem, porque não faz sentido você dar seta para o lado esquerdo, e tem que olhar para cá, não é seguro. Então, maravilha, o carro ligou agora o motor a combustão, para carregar, tá? Então é o seguinte, gente, voltando aqui ao cockpit, né, nós temos aqui, uma posição de dirigir, mais sentada, que é clássica do Civic, né, o Civic é muito conhecido por essa posição de dirigir, que é uma posição muito boa, então o carro, ele é mais sentado no chão, a regulagem do banco é elétrica, então, ó, você tem tanto a regulagem de altura, temos a regulagem aqui de suporte de perna, né, que é o banco fazer assim, ó, nessa parte aqui, para frente e para trás, é claro, né, aqui, ó, o suporte, e o rolamento do banco. Única coisa que eu senti falta, é o suporte, eu não achei o comando, a não ser que eu esteja sendo um meio burro, mas eu não achei o suporte de lombar, mais uma coisa, um carro desse preço, tinha que ter o suporte de lombar, na regulagem elétrica, eu achei que fez falta, eu gosto desse, disso apesar, né, de ser uma coisa que não é tão comum, né, em carros de categoria superior, esse carro é um carro de categoria superior, então, assim, posição de dirigir, muito boa, os controles no volante são bem funcionais, botão de aumentar e diminuir volume, passar a música aqui, temos aqui, olha, é, o painel do carro, ele é um painel de, totalmente digital, tá, inteiro, não, não tem divisão nenhuma, então, você pode, desse lado esquerdo aqui, selecionar o que você quer, que apareça do lado esquerdo do carro, celular, FM, Bluetooth, Apple CarPlay, que no caso está conectado, também funciona Android, é claro, tá, e do outro lado, nós temos um outro seletor, que mostra outras informações, então, eu posso ver a velocidade, ver como é que está a assistência de segurança, ver o, ele tem sensor aqui, para todos os bancos dos passageiros, de cinto, ele vê o nível de atenção do condutor, então, ele pode falar, para para tomar um cafezinho, que você está cansado, e nós temos também aqui, o seu consumo, que você pode ver tudo por aqui, tá, o consumo médio, e a interação do carro, como é que ele está, está ligando a bateria, está usando a bateria, está usando a monitor de combustão, tudo por aqui, temos os controles também de cruzeiro, controle de ACC, tá, que é o, ele vai de acordo com o carro da frente, fazer a leitura, acelerar, frear, temos a distância do ACC, e também correção de faixa, eu vou falar melhor disso, quando a gente estiver dirigindo, tá bom, mas, é claro que a gente vai contar também, com regulagem de altura, e profundidade, tá, do volante, e na lateral aqui, nós temos os comandos de tração, desligar o, o pipipi aqui, para você parar o carro, né, o sensor, você pode desativar também aqui, ou ativar os controles, de segurança do carro, tudo pelo cantinho esquerdo, e nós temos também, uma coisa que eu acho muito interessante, que é a regulagem de brilho, extremamente fácil, isso para mim é uma coisa, que eu sinto falta, em alguns carros que não tem, aonde num botão único, você regula todo o brilho, desse painel, e desse painel, então é um carro, muito funcional, tá, muito, é, fácil de você encontrar as coisas, e se acostumar com o que você tem aqui, na parte aqui, da, do motorista, na mão esquerda, os vidros elétricos, todos são one touch, é claro, né, numa categoria de carro dessa, tem que ser, temos aqui, para travar e destravar o carro, e, regulagem elétrica, dos retrovisores, ele tem rebatimento automático, quando você trava o carro, acabamento da porta, muito bom, a gente conta aqui, com soft touch, um plástico, de boa qualidade, que esse carro, é muito bem acabado, você não vê rebarba, você não vê nada, né, pode sim, é um carro de alto nível mesmo, em termos de acabamento, temos aqui, o acabamento, que imita, não é nenhum carbono, isso aqui, é uma textura diferenciada aqui, mas tudo no soft touch, coro, tá, e temos também aqui, os falantes, e falantes, com assinatura da Bose, gente, essa aqui é coisa linda, esse som é muito bom, eu vou falar para vocês, gostei demais, tá, o que eu achei interessante, no acabamento desse carro, é esse, é um plástico, isso aqui, mas é um plástico texturizado, gente, que dá, passa uma boa sensação de qualidade, e não tem aquela coisa, do black piano, isso aqui é black piano, isso aqui não é, isso aqui não risca, isso aqui, eu vou falar para vocês, eu não sei do acabamento do Civic, porque eu não cheguei a lavar o carro, nada, mas, é uma desgraça, para esses black piano, para riscar, é assim, encostou, riscou, então, eu não gosto muito, quando o carro tem black piano, porque é difícil manter, eu prefiro, esses tipos de texturização aqui, outro ponto interessante, na porta, tanto do passageiro, como do motor, perdão, do motorista, como do passageiro, você tem, uma fita aqui, de LED, é bem suave, é uma luz bem suave, que auxilia a noite, e temos também, luz de auxílio, para o passageiro, que fica ali embaixo, e para o motorista, e tem uma luz aqui, no carregamento, autônomo do celular, tá, autônomo, no carregamento sem fio, que dão, são luzes de auxílio, noturna, que dá um conforto, maior no carro também, e agora que a gente já falou, bastante da parte interna do carro, vamos dirigir, para vocês poderem conhecer, um pouco da experiência, do novo Civic, bom galera, vamos lá então, mostrar para vocês aqui, como é dirigir, o novo Civic, tá bom, primeira coisa, né, por o cintinho, e como eu tinha dito para vocês, esse carro tem, o estacionamento, estacionamento não, freio de mão eletrônico, tá, que a gente tira por aqui, segura o freio, põe para baixo, vou deixar o brake hold ativado, que depois eu quero mostrar para vocês, e bora lá, ele ligou o motor aqui, já para carregar a bateria, interessante é que o seguinte, o mídia dele, tá, que nós temos aqui, você tem Apple CarPlay, Android Car Auto, tudo por aqui, tem toda a parte de áudio Bluetooth, tudo aquilo que você espera, de um sistema bom, ele é bem rápido, bem responsivo, e eu vou deixar aqui para vocês verem, o Apple CarPlay está aqui, tá, então funciona muito bem, não tem segredo nenhum, é tudo muito rápido, botão de home, botão de back para voltar, volume, eu adoro essa inscrição de dial, para você girar, e você pode selecionar o Power Flow por aqui, também dá para ver por aqui, pelo painel do carro, mas eu gosto de ver aqui, eu vou mostrando para vocês, aqui ele mostra para a gente, tudo que está acontecendo no carro, conforme for dirigindo, então no caso, ele está aqui, só mostrando a bateria, significa que, o carro está agora, no modo de bateria, tá bom, então a gente vai sair aqui, para dar uma voltinha, então, ó, motor elétrico, silêncio total, ele mostra aqui, que a bateria está dando potência, para as rodas, você está vendo, está empurrando a roda, ele está me mostrando aqui, então você consegue saber, tudo que o carro está fazendo, ah, Becker, eu tenho alguma interação, com o carro, nesse sentido, eu preciso me preocupar, quando eu for ligar o motor a combustão, quando eu for ligar, não precisa, tá, o carro faz tudo isso, sozinho, você só precisa dirigir, e aproveitar a economia, que ele te dá, então, em relação a, a parte de dirigibilidade do carro, como eu disse para vocês, ele é um carro, muito bom, é um carro, mais grudadinho no chão, tem uma posição, de dirigir mais baixa, apesar de você ter regulagem, aqui no banco, mas é o tipo de carro, que eu gosto, dá aquela segurança, aquele conforto, como vocês sabem, aqui no Brasil, o nosso asfalto, não é muito bom, então, ele é um carro, que para ter roda 17, se é um carro mais baixo, ele é bem confortável, tá, eu sinto, que ele, ele absorve bem, aqui, as ruas mais esburacadas, é claro, que é um carro, que não é feito, né, para você andar, não é um carro off-road, nem nada do tipo, né, não vai ser um carro, com uma suspensão mais alta, nem nada do tipo, mas ele, tá bem acertadinho, tá, e é um carro, que nas curvas, é bem grudado no chão, então, não tenho nada a reclamar, em relação a isso, ponto muito interessante, aqui, que nós temos, já de tecnologia, no novo Civic, galera, esse carro, ele tem um sistema, de noise canceling, que que significa isso, é um cancelamento, de ruído interno, existem falantes, aqui dentro do carro, que vão ler, entender o som, que está, o som externo, que está vindo do carro, barulho de rodagem, barulho de vento, esses barulhos, que incomodam mais, e ele vai emitir, uma frequência, oposta, para você ter, um silêncio, maior, aqui dentro do carro, então, realmente, o conforto a borda, é muito bom, o carro tem, uma parte acústica, muito bem trabalhada, junto com esse sistema, de noise canceling, de cancelamento de ruído, fica melhor ainda, é um negócio, que eu nem sabia, que existia em carro, gente, eu nem sabia, que tinha, sistema de cancelamento, de ruído em carro, foi a primeira vez, que eu ouvi falar disso, agora, vamos pegar aqui, uma estradinha, e aquilo que eu falei, para vocês, gente, é um carro, muito, muito esperto, então, pisou aqui, o bicho já responde, o Vitor, dá até umas balançadas, ali atrás, é Vitor, coitado, tem que estabilizar a câmera, mas é um carro, que seja para a cidade, seja para a estrada, você vai ter o conforto, que você precisar, e a potência, que você precisar, na hora que você precisar, olha que interessante, ele está mostrando aqui, para mim, que o motor, o motor a combustão, ele está ligado, estava ligado, agora já desligou, fornecendo potência para as rodas, e está carregando a bateria, agora ele ligou de novo, está vendo? Então, você não precisa se preocupar, em gerenciar essa parte do carro, é claro, ele vai fazer tudo, sozinho, ele tem a central eletrônica ali, que ele vai entender, quando ele deve ligar o motor a combustão, quando ele deve usar o motor elétrico, e quando é necessário carregar a bateria, com o motor a combustão, em relação ao consumo, esse carro, ele está fazendo uma média, eu consegui 24 na cidade, é o melhor consumo, e na estrada, ele faz uma média de 18, apesar dos testes no Inmetro, indicarem números menores, ele faz esses números, que eu estou falando para vocês, porque eu fiquei mais de uma semana, testando o carro aqui, tá bom? Então, é um carro extremamente econômico, e que entrega a potência, quando você precisa. Em relação a questão da posição de dirigir, como eu disse para vocês, é um carro muito confortável, uma posição mais baixa, e que traz uma segurança muito boa, aqui na estrada, porque, precisou de potência, pisou, o bicho vai embora, e eu nem dei pé todo aqui, tá gente? Não, foi uns 40% de pé, aqui no carro, então, é um carro que para a estrada, você vai ter uma segurança muito boa, e falando de segurança, nós temos aqui, o controle de cruzeiro adaptativo, que eu acabei de acionar, ele por esse botão, e vou ativar aqui, olha, para ele começar a ler o carro da frente. E o interessante, é que é o seguinte, esse carro tem o Honda Sensing, tá, que é o sistema de leitura, né, de segurança da Honda, e esse carro, o radar dele é mais avançado, porque ele mostra aqui para mim, no painel, a leitura do, do, do que que ele está vendo, então ele mostra, ele reconhece que é um caminhão, ele mostra que tem um caminhão ali na frente, um caminhão aqui do lado, e ele vai lendo para mim, tá, então eu seto a velocidade que eu quero aqui, ele vai seguindo o carro da frente ali, de acordo com a velocidade, se o carro frear, ele freia, se o carro acelerar, ele acelera, ele faz toda essa leitura para você. Além disso, nós temos, você pode selecionar a distância que você quer do veículo da frente, eu estou colocando aqui, a distância mais curta que tem, no caso, tá, e a gente tem um sistema de correção de faixa, que eu acabei de ativar. O sistema de correção de faixa desse carro, ele é um pouco mais avançado, do que outros que você vê no mercado, por quê? Porque ele corrige para você a saída de faixa, tá, então se eu, digamos, der uma, uma dormida no ponto aqui, ele vai corrigir automaticamente para mim, ele vai puxar, que eu vou fazer um teste rápido aqui para vocês, ó, eu vou jogar para cá, ó, tá vendo? Ele detectou fora da faixa e me puxou de volta. Mas o interessante, por que ele é mais avançado? Porque ele faz a leitura da faixa para você, ele mostra até aqui para mim, as duas faixas verdes, né, que ele está lendo, e ele mantém o carro, gente, no meio da faixa. Então, se eu tentar forçar para cá, ele já está segurando o volante, ele não deixa eu sair no meio da faixa. Para eu sair da faixa, eu tenho que forçar a situação. Então, eu teria que empurrar o carro, o volante está duro, ele não está deixando, ele está centralizando já na faixa. Então, não é aquele sistema que corrige para cá, corrige para lá, corrige para cá, corrige, entendeu? Então, é muito interessante. Então, ele tem um sistema autônomo, não autônomo, um sistema semi-autônomo, que dá toda a segurança para você. Tem a frenagem autônoma também. Se ele vê que o carro não vai parar a tempo, que você está acelerando, e não tem um espaço seguro de frenagem, ele vai frear para você, para tentar evitar a colisão, ou pelo menos diminuir essa colisão aí, tá? Então, é um carro super seguro. ABS, né, obviamente, freio a disco nas quatro rodas, ele tem controle de tração, controle de estabilidade, tem tudo o que você espera em termos de segurança, e os oito airbags, como eu falei para vocês, tá bom, gente? Então, nessa parte de questão de segurança, esse carro vai te oferecer tudo o que você precisa. Agora, um ponto muito legal que eu queria mencionar aqui do non-Civic, é as aletas que nós temos aqui atrás do volante, tá? Parece que é uma aleta para passar marcha, mas esse carro, lembre-se, ele não tem marcha, gente. Ele é uma marcha para frente, uma marcha para trás, apesar dele simular os tranquinhos, eu vou falar melhor disso. Mas aqui, o que que acontece? Nessas aletas de mais ou menos, eu posso aumentar a frenagem quando eu tiro o pé do acelerador. Então, ó, eu estou aumentando, o carro está freando, ele está reduzindo, sozinho, porque eu estou aumentando aqui, esse freio motor, a gente poderia dizer, que faz o quê? Se eu aumento isso, ele reduz a velocidade do carro, só que ele aumenta a regeneração da bateria. Quando eu tiro o pé, vocês podem ver, ele está fornecendo energia para a bateria, que por sinal já carregou a bateria toda. Tirei o pé do acelerador, ó, a roda começa a fornecer energia para a bateria, então, é a cinética, né, das rodas, ela gera uma força regenerativa, ela carrega a bateria. E aí, eu posso usar essas aletas, para aumentar essa regeneração. Então, vejam só vocês, eu estou aqui, está chegando a curva ali, tirei o pé, e vou aumentando aqui, vou dando, e ele vai, dando uma freadinha, e aumentando a regeneração. Então, é um sistema muito interessante, porque você começa a usar isso aqui, como se fosse um assistente de freio, que te ajuda a recarregar a bateria. É uma gamificação do negócio, é muito louco. E é isso que é interessante, gente, pelo fato de eu ter ficado muito tempo com o carro, você começa a aprender a dirigir o carro. Então, se você ver um sinal lá na frente, que o sinal está fechado, o que você vai fazer? Você vai tirar o pé, e já vai começar aqui, ó, a reduzir, para quê? Para carregar a bateria, porque você quer que o carro seja mais econômico. Então, você aprende a utilizar esse sistema do carro, para você ter um carro mais econômico. E é legal, porque vira meio que um joguinho, sabe? Você começa a aprender, e você começa a querer olhar aqui o nível da bateria, e falar, nossa, a bateria está muito descarregada, vamos dar uma carregar nessa bateria. Aí você vai usando o freio aqui de regeneração, e você começa a ter, melhorar o seu consumo, tá? Então, e tudo isso é muito fácil de você fazer, porque você consegue ver, tudo por aqui, o que está acontecendo, né? Você pode ver tanto aqui, pelo mídia, como pelo próprio painel aqui do carro, tá? Então, isso é muito legal. Agora, vamos falar um pouco da parte de esportividade do novo Civic, que olha que interessante, gente, esse carro não tem marcha, ele funciona a maior parte no modo elétrico, então, ele não vai ter o motor a combustão, muitas vezes, o barulho dele é muito baixo. Só que, eu vou colocar o modo, você tem aqui o modo eco, né? Que você é nesse seletor principal, como eu tinha falado para vocês, então, você tem o modo eco, o modo normal, que ele mostra tudo aqui, e o modo esporte, tá? Que é o mais, o mais nervosinho. Eu vou dar pé aqui, ver se vocês conseguem ouvir o barulho que ele vai fazer, ó. Estão ouvindo? Ó. Vocês estão, vocês devem estar escutando um barulhinho de motor aí, gente. Esse barulho não existe, porque o motor não faz esse barulho. É um barulho simulado que a Honda fez, então, você escuta isso saindo do falante, tá? Eu não sei se é exatamente do falante, ou de algum falante interno, porque o som parece que vem da frente, e você tem a sensação de que o carro está fazendo um barulho realmente, de que o motor está acelerando. E outra coisa que é mais interessante, é a troca de marcha. Olha isso, ó. Tá vendo que ele faz o... Ele tem a troca de marcha, gente. Só que essa troca de marcha também é simulada, porque esse carro não tem, ele tem uma marcha para frente e uma para trás. É uma marcha contínua. E você sente até o tranquinho que o carro dá. Então, ele acelera, dá um tranquinho, como se fosse a troca de marcha, daqui a pouco dá outro tranquinho na troca de marcha, para você ter a sensação de que você está dirigindo um carro que tem essa troca de marcha. Então, a Honda se preocupou em trazer essa esportividade para o carro. E também isso ajuda muito, galera, porque o carro elétrico, como ele não tem marcha, e é uma aceleração contínua, a gente às vezes fica meio sem localização de onde você está. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer uma ultrapassagem, você sabe que se você está em terceira, há tantos mil giros no motor do seu carro, putz, dá para fazer ultrapassagem, tem espaço, ou não tem. Pela aceleração do seu carro, pelo barulho do motor, você sabe. O carro elétrico, ele não te dá isso. Então, isso ajuda também na estrada, você ter essa sensação de que ponto que o motor está. Tipo, pô, eu estou no meio da quarta marcha acelerando, dá para ultrapassar, ou não dá. Então, isso dá tanto a esportividade, como essa questão da sensação de que ponto que você está do carro, tá? Então, eu vou fazer de novo só para vocês verem. Ó. Ó a troca de marcha. E ele dá uma leve desacelerada na hora da troca de marcha, que é intencional. O sistema do carro faz isso para você. Então, é muito legal. Dá uma sensação, realmente, de que você está dirigindo um carro mais tradicional nessa parte. Além do barulhinho esportivo, e é um barulho que não soa falso, tá? É um barulho que realmente parece de um motor acelerando. E se você não falar para as pessoas que esse é um barulho simulado, ninguém percebe. Outro ponto muito interessante que a Honda fez aqui, para você ter uma sensação mais comum no carro, né? De você entender um pouco o funcionamento do carro, que é o seguinte. No lado esquerdo aqui, gente, nós temos como se fosse um contagiro, que quando eu acelero, ele aumenta ou diminui, tá vendo? Só que isso aqui não é um contagiro, isso aqui é um medidor de potência da aceleração de bateria. Então, digamos assim, é o quanto da bateria, da potência você está usando. Então, quando eu piso, ele mostra aqui, ó, eu estou usando 75, 50% da potência oferecida pelo sistema elétrico do carro, seria isso. Mas ele parece um contagiro, então dá essa sensação de vai e volta, parece que você está tendo ali um giro do motor, mas na verdade, é o quanto de potência você está dando da bateria, você está, na verdade, puxando da bateria. E outro ponto interessante, é que a Honda mostra, eles fazem, né? Um, como esse painel aqui é dinâmico, você vê aqui, você tem um verdinho aqui desse lado, chamado, gente, aonde ele mostra qual é o ponto de melhor economia do carro, tá? Então, aqui ele mostra para mim, a gente vai colocar algumas imagens para vocês, que se eu manter nessa faixa aqui de uso da bateria, de rotação, digamos, né? Eu vou estar na parte mais econômica do carro. Então, ele ajuda você a entender aonde, como você pode dirigir de forma mais econômica. Isso é muito legal, e são coisas intuitivas, que não está, não precisa ler o manual, você começa a usar o carro, você começa a ver, ah, não, olha só, tem um verdinho aqui, que você entende que é para o carro ser mais, mais econômico, e assim por diante. Então, gente, é um carro muito divertido, para dirigir, seguro, econômico, grudadinho no chão, conforto acústico maravilhoso, carro com muita tecnologia, do jeito que a gente gosta, né? É claro que o preço dele não é barato, é um carro de 244 mil reais, mas que está disputando com categorias mais altas. Ele deixou de disputar ali com Corolla, com carros que eram dessa categoria, então não adianta, essa não é mais uma comparação racional. A Honda trouxe só o modelo elétrico por enquanto, a gente deve receber o modelo esportivo, tá? Que é o Civic SE, já na configuração esportiva, que é vendida lá nos Estados Unidos. Não sei se teremos a versão a combustão no Brasil, gostaria muito de ver, esse carro a combustão também aqui no Brasil, mas por enquanto temos aí esse sistema híbrido, Da Honda. E lembrando, esse carro a gente é produzido na Tailândia, então ele é importado, por isso que ele também tem um preço mais alto, não é mais fabricado no Brasil, o preço dos impostos são mais altos, e é uma decisão que a Honda teve, por quê? Porque os carros sedãs no Brasil, eles estão vendendo cada vez menos, então a Honda optou por não fazer a fabricação aqui, porque não tinha sentido para o volume de mercado que tem procura. Então acabou que ela traz ainda para oferecer para quem quer, né? Esse tipo de belo carro, mas num volume menor. Eles estimam vender em torno de 300 unidades mês para esse carro, considerando que, é claro, não é um carro mais barato, nunca foi barato, né? Mas eu digo assim, é um carro com valor elevado do que era a geração anterior. Mas, meus queridos e queridas, é isso aí. Queria agradecer a Honda por ter me dado essa experiência de poder ficar seis dias com esse carro. É um carro que me surpreendeu, muito bom, assim, realmente eu gostei muito, 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 muito mesmo. É, até coça a mãozinha para ter um. Quem sabe a Honda não ajuda a gente aí, né galera? Mas assim, é um carro extremamente interessante. Para quem está procurando um carro bem completo, é uma ótima pedida. Sente falta de algumas coisas, como eu falei para vocês, pela faixa de preço do carro. Tem alguns get-getes que seriam legais a gente ter aqui. E get-getes, eu digo assim, não tem nada que você sinta falta, uma falta muito grande, porque o carro tem muita tecnologia. Quando você compara com outros carros, a gente sabe que a Honda tem uma confiabilidade mecânica muito alta. É um carro feito para durar, são oito anos de garantia do sistema elétrico total do carro, tanto bateria, como propulsão, tudo, tá? Oito anos é bastante coisa. E você sabe que Honda, dificilmente você vai ter dor de cabeça no carro, não é uma mecânica muito confiável. Mas eu sinto falta de algumas coisinhas bobas, como a abertura do porta-mala elétrico, ter ali, né, um sistema de pistãozinho hidráulico para você abrir o capô, a gente ter uma regulagem aqui, né, do suporte das costas. São coisas que vão faltar? Não. O carro, ele compensa de outra forma, tendo essa tecnologia muito boa, dirigibilidade, potência, tudo isso, economia, tudo isso que é difícil a gente ver um pacote tão completo assim no carro. Mas tendo esse visto que é um carro mais caro, eu gostaria de ver esses get-getes, né, para ter um carro um pouquinho mais completo nessa parte de detalhezinhos que eu falo, nossa, olha que legalzinha essa coisinha aqui, né, mas não é nada que, de forma alguma, afete esta bela experiência que nós temos aqui, tá bom? Então é isso aí, meus queridos e queridas, muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até agora, não esquece que se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado a Honda, eu te deixo os links aqui na descrição para vocês, para você que estiver interessado, esse carro não vai ser vendido em todas as cidades, então você tem que encontrar uma concessionária que venda, mas basta você olhar no site da Honda que você encontra todas as informações. Se curtiu, deixa o like maroto, eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos e eu vou agora devolver esta belezura, dor no coração, mas tem que devolver, né gente? Um abraço e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto